Salve, salve, salve! Estamos aqui mostrando o Porto das Pontas das Pedras e aqui está tudo bem, viu pessoal? E aqui está tudo bem, graças a Deus! Desde já agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Mostrando ali, do outro lado, a Ilha do Gado Bravo, pessoal andando de jet skis. Nas águas ali, fazendo sua apresentação, sua acobracia. Olha lá, olha pessoal, está vendo? E aqui é Chique Chique, Chique Chique Bahia, nosso sertão, nosso destino. Pessoal andando ali com jet skis na água, aqui no Rio São Francisco, aqui é a Ponta das Pedras, viu pessoal? Chamada Ponta das Pedras. E aqui está aquele solzinho, aquele calor. Logo ali está duas canoas, o pessoal andando ali com jet skis. Mostrando essa linda imagem. Ali tem um turista ali na beira do rio ali, olha. Os turistas, os pessoal ali olhando, observando ali. Está bem cheio aqui, viu pessoal? Está cheio, bastante movimentado. A gente está fazendo as melhores publicações da página campeã de formação. Alô Iracy Bessa, alô Professor Raimundo, alô Delídeo, alô Líbera e Yasmini, Tur São Paulo, Pequeno Alto. Pessoal fazendo a cobracia aí com jet skis, olha pessoal, que ensinamento maravilhoso. E aqui é chique-chique, viu? E aqui é chique-chique, aqui é Rafael Raimundo. Estou aqui em cima do cais, olha pessoal, você pode observar que eu estou aqui em cima do cais. Do outro lado aqui é o bairro do Paramelo, olha. O bairro dos Paramelos. O bairro dos Paramelos. E aqui é Rafael Raimundo, viu pessoal? Mostrando aqui o Porto das Pogas das Pedras, uma grande movimentação de gente aí. E agradecer a todos vocês que estão curtindo as nossas publicações. para o meu amigo Júnior e... É isso aí. Tudo de bom para você, meu povo. E aí meu amigo Júnior, Júnior Carvalho. Júnior Júnior ali, olha pessoal. Meu amigo Júnior, filho de Zezinho da bateria, aquele abraço. E aqui mostrando as melhores imagens, viu pessoal? Aqui de chique-chique Bahia. Desde já agradecer a todos vocês que curtem as minhas publicações. Rapaz, o raio, né? E aqui há uma movimentação de gente, viu pessoal? Há uma grande movimentação de gente, sozinho aqui, olhando o pôr do sol. E aqui eu vou ensaiar nas minhas publicações. A primeira parte, né? A primeira parte, né? Eu vou ensaiar nas minhas publicações.